Agora a gente vai saber qual é a cor que combina com você. Como é que faz pra descobrir isso? Existe um estudo, existe uma técnica. A gente vai conhecer mais da colorimetria agora com a Eline Juhem, que é consultora de moda. Olá, consultora de imagem. Tudo bom, minha linda? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Aí é uma coisa que as pessoas realmente não param pra pensar muitas vezes, né? Tem a cor de preferência? Ah, que cor que você gosta? Essa pergunta até é fácil de responder. A que não é muito fácil responder é Que cor combina melhor com você? Porque nem sempre a cor que a gente mais gosta é a cor que dá mais certo com o nosso tom de pele, tom de cabelo. Explica um pouquinho o que é colorimetria. E às vezes até com o evento que você vai, né? A cor não combina. A colorimetria, ela tem como intuito descobrir quais são as melhores cores mesmo de cada indivíduo. Aquela cor que pode te favorecer, então no dia que você precisa chamar mais atenção, que cor que fica melhor, um dia de uma entrevista que você precisa passar mais seriedade. Então, esse é o intuito mesmo da colorimetria. Descobrir quais são as melhores cores de cada pessoa. Porque as cores também passam informação, né? De repente, pode ser que... Sensações, né? É verdade. De repente, você está procurando um emprego. Então, um exemplo prático aqui. A cor que mais combina com você é vermelho e a cor que você adora. Não é a cor mais indicada para esse momento, por exemplo, uma entrevista de emprego. Não. Até porque o vermelho, ele transmite uma sensação mais de alegria. Ele é uma cor quente, né? Então, quando você olha, não necessariamente ele vai transmitir uma seriedade necessária. Em geral, em entrevista, a gente está mais sóbria, né? Um pouco mais séria, quer transmitir mais segurança. E é por isso que o preto e o branco normalmente são mais indicados, porque são cores mais neutras. E como é que faz para a gente descobrir qual é a cor que combina mais com a gente? Existe um estudo que se chama colorimetria pessoal. Ele é feito... Chama-se método sazonal expandido. A gente usa bandeiras de cores, colocando em frente a pessoa e cada cor, ela transmite uma segurança para a pessoa. Então, de repente, você coloca um verde, aparecem algumas manchas, a olheira ressalta, alguns detalhezinhos que a gente não quer que apareçam. E aí, a cor certa, quando você coloca, fica super nítida. Normalmente, é intuitivo. As pessoas já usam as suas melhores cores. Porque são aquelas cores que, quando a gente sai na rua, todo mundo comenta. Ai, que lindo! Você fica muito bem de verde, fica muito bem de vermelho. São essas as cores, o modo de encontrar. Então, dependendo da cor, pode ser que ela ressalde o que a gente não tem de legal no rosto, por exemplo. Olheiras e tudo mais. E aí, outras cores amenizam. Que bacana isso! Vamos fazer aqui alguns exemplos práticos, mostrando algumas famosas no nosso telão aqui? Para você dar uma analisada, mostrar para a gente o que acontece com elas. Aqui, por exemplo, quando ela usa o cabelo um pouco mais escuro, o tom da pele dela fica mais gostoso. Ela ressalta menos aquele amarelado que a gente não quer que apareça. E na segunda foto, mesmo estando super maquiada, a gente vê que ela está com blush super adequado, a pele fica mais amarela. O amarelo do cabelo, ele reflete na pele. Em geral, a gente tira em volta do rosto as cores que não nos favorecem. Então, se tem uma cor que você adora e ela não te favorece, dá para usar, de repente, numa calça. Tudo que fica em volta do rosto é uma moldura mesmo. Ela pode impactar muito na pele do rosto. E aí, o cabelo é o que a gente tem de mais próximo ao rosto. A blusa, o cabelo, os brincos, né? Entendi. Essa é a Eva Mendes, né? Eu não falei o nome antes, não estava aqui, tudo mais. Mas, enfim. Eu quero saber o seguinte, o cabelo também, a gente precisa fazer um estudo de colorimetria para saber que cor que é mais interessante? Os visagistas, né? Os visagistas que fazem esse estudo quando é para a coloração do cabelo. E quando a gente descobre as nossas cores e tem a informação através dessas tabelas, ele fica bem mais fácil de você descobrir quais são as maquiagens adequadas. E aí, o cabelo, normalmente, o visagista, o cabeleireiro que é visagista, ele pode te auxiliar em relação a isso. Aqui fica bem nítido. A gente vê que ela fica bem melhor, mais para um castanho ruivo do que para o loiro. É, né? Que é o caso dessa foto aqui, né? É a primeira foto. Porque a pele dela está muito melhor. Tá bom. Vamos dar uma olhada agora na Julianne Moore? Ah, tem mais da Eva Mendes aqui, né? Nesse caso, são as sensações, né? Que a gente quer transmitir, como nós falamos no começo. Quando ela está de vermelho, ela transmite uma sensação de ser mais sexy e mais chamativa. A cor da roupa chega junto com ela no evento. O azul passa... Ela está um pouco mais sofisticada mesmo. É uma cor que fica muito neutra com a pele. Eu achei que ela está chiquérrima com esse azul. Neutra. É, com o azul, né? Fica muito chique mesmo. Ela é linda, né? Ela é linda. Ela é linda de qualquer jeito. E o nude, que é uma cor super difícil. Nem todo mundo fica bem. Mas para ela, fica muito bem. Porque ela tem a pele quente, com um pouco mais de coloração mesmo. Quando você coloca o neutro, passa a sofisticação necessária. Então, o nude, para quem é muito branquinha, não dá certo? Nem sempre. É mais perigoso de errar. Para quem é muito branquinha, o melhor, às vezes, é até o branco e não o nude, para não ficar uma coisa só. Tá. Vamos dar uma olhada, então, na próxima imagem que a gente tem aqui. Agora sim, a Julianne Moore. Para ela, o nude já ficaria mais apagadinho. Ficaria apagadinho. O nude, um amarelinho, de repente, não ia dar certo. Como ela já tem a coloração no cabelo natural, às vezes, a interferência de outras cores podia bagunçar muito. E quando ela coloca o verde, ele traz todo o equilíbrio que precisa. Ela fica super bem. Na primeira foto que ela está com o brinco verde, a gente nota que tem uma sintonia com o rosto e ela fica mais jovem do que na segunda. Quando eu olho a segunda, embora ela esteja de verde, o fato de não ser tão próximo ao rosto já dá uma envelhecida. Ela fica com essa parte um pouco mais ressaltada, né? As linhas de expressão mais ressaltadas. Isso também pode variar de alguma forma como foi feita a maquiagem? A maquiagem também interfere bastante nisso? E também, nesse caso, a gente tem a maquiagem e tem a questão da foto, né? De como essa foto foi trabalhada. Porque a gente pega na internet e, de repente, existiu uma iluminação maior ou menor. É, existe o bendito Photoshop que muda tudo isso também, né? Que muda tudo, né? Tá. Agora, eu achei interessante aquelas cores que você colocou ali ao lado. Que referência você quis fazer com aquelas bolinhas? Coloca de novo na tela aquelas três bolinhas. A imagem da Julianne Moore, que tinha três bolinhas ao lado ali, três tons diferentes. Era justamente pra comparar? Exatamente. Quando a pele dela é a mesma, certo? Ela não tá bronzeada em nenhuma das duas. Quando você usa a cor adequada pra você, a sua pele fica mais ressaltada. Pro positivo, claro, né? Então, a pele não apaga. Ela continua com a intensidade de luz que ela tem. Quando a gente usa uma cor que não é tão adequada, que é o caso do brinco dela e o batom, você apaga um pouco da pele. Tem diferença, né? Entre a intensidade das duas. A mesma coisa pro blush. Me parece que ela tá com o mesmo blush. Mas o fato de não estar com o verde aqui em cima, dá uma apagadinha. Mudou tudo. E o cabelo continua o mesmo, né? Ela não tinte. Vamos sair das famosas internacionais e vamos aqui pro nosso estúdio, que a gente tem algumas modelos também. Que a gente quer mostrar justamente com essa cartela de cores. Vamos lá, fica à vontade. Com essa cartela e com essa diferença de cores, como é que a gente pode fazer isso no dia a dia? Trazendo mesmo pro nosso dia a dia, pra nós, mulheres possíveis, mulheres reais. Mulheres de verdade. Exato. E que não temos essa assessoria por trás muitas vezes, né, Aline? É, e a gente sai também, não vai tirar foto todos os dias, né? O que a gente precisa é impactar as pessoas que estão em volta. Eu tô aqui com a Vanessa e a Tamir. Tudo bom, meninas? Bem-vindas. Através desses tecidos que, em casa, as pessoas podem fazer com peças de roupa mesmo. Pode ficar na frente de um espelho, com uma luz legal, janela aberta, e colocar as roupas que a gente tem dúvida normalmente. Será que isso me cai bem? E aí a gente já nota se aparece. Mas tem um tempo específico que a gente precisa ficar com essa roupa ali, olhando, observando, avaliando, pra ter certeza de que ela dá certo ou não? Além do tempo, que eu acho que pode ser de uns dois minutinhos ficar ali, pra realmente a cor reagir na pele, além disso, sem maquiagem. Sempre. Porque aí, quando a gente já tá maquiada, mesclou já, né? Já não tá mais ali tão real. Não é mais o natural, né? E aqui a gente consegue mostrar que, ó, essa cor causa uma sensação, certo? Ela fica neutra, enfim. Assim, eu vejo um pouco, eu a vejo um pouco mais abatida. É, apagada, né? Um pouco mais apagada. É, como se a cor apagasse o brilho dela. Tira a luz mesmo, né? E aí, quando você traz uma cor que é super favorável pra ela, se ela estivesse fazendo isso sozinha em casa, por exemplo, seria perceptível, acende. É como se você devolvesse o blush, devolvesse a maquiagem pra pessoa, a luz. É verdade, é verdade. E isso acontece com o acessório também, quando a gente coloca uma cor legal na roupa e aí, de repente, a gente vai colocar um cinto, vai colocar um sapato. E isso também muda tudo, né? Isso muda, isso muda a composição do look, né? Mas o que mais impacta mesmo pra quem tiver com vontade de usar as melhores cores é sempre a blusa, as peças que estão em cima. Então, no caso dela, vamos falar a Vanessa primeiro, né? Não, a Vanessa. Tamires. No caso da Tamires, quais são as cores que você não indica pra ela de forma nenhuma? A não ser que ela coloque, de repente, na parte de baixo, como você indicou. Os nudes com salmão, com esse tom um pouquinho mais alaranjado, amarelados, eu teria mais medo falando assim por alto. E aí, os azuis, os verdes, com certeza vão favorecer a pele dela. Isso não cabe pros preto e pro branco? São cores que funcionam pra todo mundo ou não? Funcionam, porque, na verdade, ele neutraliza, né? Algumas pessoas, o preto, ele pode ser mais um grafite pra amenizar. Mas, em geral, o preto e o branco podem ser utilizados pra ficar mais fácil, né? Da gente saber compor a roupa. Coloca de novo o salmão e o azul pra gente ter uma noção exata em casa dessa diferença que a gente tá conseguindo ver bem aqui no estúdio. Olha só. Pra gente ver bem de perto. Realmente, olha, o blush dela parece que some mesmo. Fica muito pouco, muito descreço. Fica um pouco mais abatida, né? É. Agora, coloca o azul pra gente ver. Pra que que é legal saber disso também? De repente, tem aquele dia que a gente não tá bem. É. Naturalmente, não estamos bem. E aí, a gente pode usar a roupa a nosso favor pra melhorar isso. Então, ah, hoje eu acordei gripada, não tô bem. Coloca uma cor que te deixa legal. Nesse caso, o preto e o branco não vale. Que aí ele vai neutralizar e não trazer uma sensação de alegria que você precisa transmitir. E o contrário também pode acontecer, né? Às vezes a gente tá bem, teve uma noite ótima de sono. De repente, chega uma pessoa e fala, você tá com uma cara de cansada hoje. O que que foi? A roupa errada. Às vezes é a roupa que também não deu certo, né? No caso dela, seria esse salmão. De repente, ela poderia chegar aqui super feliz pra ficar com a gente hoje e você olhar e falar, ô, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada, então, agora na Vanessa? Vamos, eu vou trocar. Vem pra cá. Ah, você vai trocar a cartela de cores? Vou. Aqui tem um dos dourados. No caso da Vanessa, nós temos a pele dela é menos iluminada naturalmente do que a da Tamires. Então, o que a gente faz? As cores não podem ter tanta intensidade de luz. Sempre que ela colocar uma cor tão chamativa como a da Tamires, vai ressaltar não os pontos tão positivos, né? Quando a gente coloca assim, aqui, opa, desculpa, fiz errado, tá? Quando a gente coloca o amarelo, você nota que ela fica, opa, tá, obrigada. Ela fica super amareladinha, não é feia, é difícil deixar assim. É que o olho dela é muito mais clínico do que o meu, então, assim, eu fico quieta que eu tô tentando entender qual é a sensação que a cor tá me dando, porque eu não sou nenhuma expert no assunto, né? E demora pra reagir mesmo, de qualquer forma, mesmo pro meu olhar que é mais treinado. A gente tira toda a maquiagem dela, né, com o amarelo, fica, pra mim, fica até mais nítido do que no caso dela. Fica uma coisa só mesmo, olha só. É verdade, é verdade. Olha isso, gente. Se ela tivesse uma blusa... Você gosta de amarelo, Vanessa? Não. Não? É, tá vendo, já é intuitivo. É intuitivo, é. Olha que interessante. E a outra, vamos ver. E aí, quando você coloca uma cor, parece até que ela passou o batom. Nossa, é verdade. Olha, foi só ela falar que eu fui direto pra boca dela. E até o olho ressalta mais, a cor natural do olho dela, o blush, o batom, o batom devolve. Gente, muito legal. Muito legal. É muito engraçado, né? Muito fantástico, é, muito interessante. Agora, faz isso em mim também. Eu fiquei curiosa pra saber o que... Claro que, né, eu tenho as cores que eu gosto, as que eu não gosto, mas vai que de repente não são as mesmas das que funcionam. O preto tá legal? O preto tá ótimo, excelente. Você pode usar o preto tranquilamente. Se bem que eu tô bem maquiada hoje, é claro como é melhor fazer isso sem maquiagem como você mesma disse, né? É, se a gente for fazer esse teste em casa, no espelho, faz sem maquiagem, porque com certeza vai reagir de uma forma mais clara. O seu pariu. Esse é um neutro, neutro. É um cinza, é isso? Esse é um cinza, é um pouquinho lilás. Esses tecidos são justamente pra causar sensações mesmo na nossa pele. Deixa eu pegar aqui uma... O que você achou que aconteceu com esse cinza lilás no meu rosto? Eu acho que apaga. Na verdade, ele não tira o seu blush, por exemplo, e a sua maquiagem. Mas ele tira o... Opa! Deixa eu pegar o azul aqui. Se a pessoa faz questão de usar um tecido que não favorece, uma cor que não favorece, se ela gosta muito daquela cor, qual é a dica que você dá? Acessórios e maquiagem. Acessórios e maquiagem. Investe nisso. Até porque, às vezes, não é só que a pessoa queira usar, mas é um uniforme, por exemplo, que você não tem como mudar aquela situação. A hora que você coloca uma maquiagem mais forte, um brinco, de repente, com cor, ele já devolve um pouquinho do que fica melhor para você, se quiser. Qual que você vai colocar agora? E aí, o azul. A gente pode... Olha, o blush. Nossa. Até mais... Você percebe? Eu estou olhando para baixo porque eu estou vendo o monitor, tá, gente? Fantástico. Fica até mais forte o blush do que a gente realmente está vendo aqui. O batom também é um clarinho que eu passei hoje. Que legal isso, gente. E eu acho que, de repente, os magentas para você, os tons de pink ficariam bons. Aqui fica muito mais fácil a gente ver porque a gente tem uma cor única, exclusiva no tecido, né? Então, essa reação, ela é mais automática. Agora, está muito na moda estampado, você está com listras, por exemplo. No caso dos estampados, como é que a gente faz essa avaliação? Eles são mais fáceis, na verdade, né? Porque como tem mistura de cores, é menos perigoso de errar. Ah, então, no caso do meu, de repente o marrom não me favoreceria. Eu ficaria um pouco mais apagada. Mas o fato dele estar mesclado com outras estampas... E dando super certo com o verde de baixo. Não tem esse problema. Funciona bem. Uma dica para quem tiver em casa... Mas no caso do estampado, desculpa te cortar, mas o estampado tem, de repente, prevalece uma cor. Essa cor tem que combinar. Tem que combinar. Ou a questão da intensidade de cor mesmo das roupas. Então, você olhou no espelho. Ah, eu acho que eu tenho a pele um pouquinho mais opaca, sem brilho. As estampas, sem tanto brilho, elas vão favorecer mais. Uma pessoa que já tem uma iluminação natural, como a Tami disse, que ela tem a pele com luz mesmo, com mais intensidade. Uma estampa mais colorida, com verde limão, de repente, vai funcionar melhor para ela do que para mim ou para você. Gente, que assunto legal. É claro que ele é muito mais amplo que isso. A gente poderia passar muito mais tempo discutindo esse assunto que é... Um dia inteiro. É bem legal mesmo. Mas é um toque para que as pessoas em casa comecem a perceber isso, né? Eu tenho certeza que com essas dicas que você deu, para a questão de estar um dia mais desanimado, ou mais alegre para aquela roupa, ou a roupa trazendo uma informação errada, muita gente se identificou com isso. E vão passar a prestar mais atenção a partir de agora. Tomara, né? Muito legal. Vai ficar muito bom. Agradecer as meninas, então. A Vanessa Mano e a Tamir Espinheiro. Obrigada pela presença aqui. E também a Eline Iurin, que é a consultora de imagem. Vou deixar o site para vocês fazerem contato. AtelierModaImagem.com AtelierModaImagem.com Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fica aberto o convite para você voltar. Ah, muito obrigada. Até a próxima.